Oiê, eu sou a Luana, sou psicóloga, trabalho com gestão de pessoas há quase sete anos em empresas de educação e durante todo esse período eu venho acompanhando essa contagem regressiva para o Enem nos bastidores. Estamos em setembro, há quase dois meses para a prova e ela acontece nos dias 3 e 10 de novembro. É natural ter que lidar com várias emoções nesse momento. Neste mês eu venho falar bastante sobre saúde mental. Isso acontece porque esse é um mês de sensibilização e campanha. Provavelmente você já ouviu falar de setembro amarelo. Uma ação que reforça valorização à vida e saúde mental. Mas essa é uma pauta que deve estar presente no nosso dia a dia como uma constante. E eu quero saber, os cuidados têm entrado na rotina de estudo? A prova tem duração de 5 horas e meia no primeiro dia e 5 horas no segundo. É natural que apareça tempo. Ansiedade, preocupação, cansaço, desânimo. Eu não aguento mais, eu juro a vocês que eu, eu... Para lidar com essas emoções, o primeiro passo é reconhecê-las, assim como os nossos limites. Algumas ações podem ajudar nessa reta final de preparação para a prova. Entre elas, fazer atividade física, ter momentos de descanso, incluir hobbies como assistir filme, leitura de materiais que estejam fora da realidade da prova, encontrar amigos. Essas ações são ferramentas fundamentais de autocuidado. Afinal, agora é hora de diminuir o ritmo. Reduza também a comparação. É muito tentador se avaliar pela regra do outro. As redes sociais estão aí como janelas de comparação, mostrando realidades diferentes, inclusive diferentes da sua. Para reduzir um pouco da comparação, reconheça cada passo da sua trajetória. Você sabe muito mais atualmente do que quando começou. Cada um tem o seu próprio tempo. Para ficar mais tranquilo no dia da prova, se prepare com antecedência. Garanta os materiais dias antes da realização, como caneta esperográfica na cor preta. Confira as orientações para a prova, assim como o local de realização e trajeto, para evitar atrasos. Isso vai te ajudar a diminuir as preocupações. Caso você esteja passando por níveis elevados de ansiedade, preocupação, nervosia... Isso não pode acontecer! ...e se esteja atrapalhando seus níveis de atenção, concentração, esteja causando dores físicas. Procure ajuda. Todos sentimos, somos humanos e passamos por períodos emocionais afiadores. Esteja disposto a pedir ajuda. Divida o que você está passando com pessoas que você confia. Amigos, familiares e até mesmo professores. Se necessário, procure ajuda de um profissional. Coloque todas essas orientações em prática e conta pra gente nos comentários quais vêm sendo suas ações para garantir o seu bem-estar. Eu e toda a equipe do EA desejamos uma boa prova. Tchau, tchau!